A Fiat acaba de comemorar 125 anos da sua existência no mundo e lança juntamente com essa importante marca a série especial Tributo 125 que está presente em alguns modelos da sua gama como o Argo, Fiat Pulse, Fiat Strada, Toro, Fastback e hoje eu vou mostrar para vocês essa versão aqui do Argo que é baseada na drive com motor 1.0 aspirado com cerca de 75 cavalos comemorando essa marca histórica desse modelo especificamente nessa versão porque a Fiat escolheu essa versão drive 1.0 porque de acordo com ela é a mais vendida deste hatch que traz motor aspirado e nessa faixa de R$ 93 mil o preço cobrado aqui pelos amigos dessa loja que eu estou gravando Fiat Eurobarra essa faixa de valor fica mais ou menos aí na mesma faixa de Peugeot 208 com o Moto Turbo, Citroën Basalt qual a sua opinião você acha que vale a pena? Realmente é uma opção interessante nessa categoria? Lembrando o câmbio é manual, não é um câmbio automático E aí galera, vou mostrar para vocês todos os detalhes se você curte um carro com estética exclusiva pode ser sim uma opção legal Temos aqui uma iluminação que a gente já conhece dos outros modelos, não é full LED LED você só encontra, na verdade nem aqui galera, eu achei que era, mas nem aqui tem LED na luz de posição então é tudo amarelinha com a luz de seta Temos farol ciliar de neblina já nessa Tributor 125 e a Fiat Flag recebe esse acabamento puxado aí para um dourado com o logo escurecido, grade também toda preta e esse para-choque até que é um pouquinho pronunciado aqui nessa lateral vincos não muito marcantes, somente esse aqui mais ao lado e a roda nessa pegada escura também mostrando aí para vocês que até que combinou com essa cor branca externa lembrando que é um aro 15, pneu 18560 o badge comemorativo, retrovisor em brilhante também uma coisa exclusiva aí desse pack e tem também isso aqui, botãozinho da chave presencial coluna bem escurecida, com o teto também em brilhante mais um item exclusivo desse pacote a roda traseira não vem com freio a disco, infelizmente detalhe de acabamento aqui da caixa para você conferir e esse aerofólio também recebeu essa pintura bem pronunciado por sinal aqui atrás luzes simples também lembrando que essa versão drive fica posicionada aí na faixa intermediária do Argo e temos aí esse desenho bem chamativo com esta moldura escurecida não tem câmera de ré, meus amigos, infelizmente mas você encontra o sensor de estacionamento iluminação refletiva e esse acabamento escuro presente também com o brake light mais acima antena estilo normal porta-malas padrão da categoria na casa de 300 litros com essa luzinha aqui ao lado ganchinho presente também e outro ganchinho aqui os bancos não são bipartidos o step é um pneu temporário até 120 km por hora legal, aro 14 e aqui em cima a proteção plástica somente na metade da tampa suspensão traseira por eixo de torção o entre-eixos vai estar aqui embaixo certinho no vídeo para você ficar ciente e aqui dentro tem coisa legal também diferenciada o acabamento aqui em cima padrão do Argo tudo no material rígido com uma textura maçaneta em plástico e forração em couro somente onde você encosta o braço na verdade ganhou aqui também nessa lateral então ponto positivo comando dos vidros tem ajuste elétrico do retrovisor saída de som porta-objetos e porta-garrafas quatro alto-falantes aqui material rígido não tem soleira pedaleiras normais um compartimento para você colocar uma carteira por exemplo e o banco também é em couro nessa tributo 125 aqui uma cobertura em plástico abas não muito pronunciadas lembrando que são dois airbags somente certo e o ajuste fica desse lado aqui tudo manual de altura e inclinação o volante também recebeu essa cor puxada para o dourado logo da Fiat com comandos desse lado aqui de telefonia configuração do painel não tem piloto automático infelizmente haste de seta limpador dos para-brisas com a função intermitente o ajuste da coluna é feito de forma manual tanto para altura como para profundidade negativo somente altura e conforme a gente vê nas outras versões essa aqui também não traz painel digital mesmo assim é um painel muito bonito na minha humilde opinião tem a velocidade do lado esquerdo RPM do outro lado temos aí também nível de combustível temperatura e no centro essa telinha com 3.5 polegadas temos aí muitas informações velocidade digital colocando para o lado ele mostra um limitador também mais abaixo você observa informações de trip A trip B com distância percorrida média de consumo e dados de economia pressão dos pneus horas do motor temperatura do óleo tempo para revisão temos aqui também tensão da bateria o que você estiver ouvindo na multimídia mensagens configuração da tela canto superior direito esquerdo no centro também e para restaurar o padrão e configuração do veículo display segurança e assistência além de luzes também painel até que bem completinho mesmo sendo analógico a multimídia apesar desse tamanho ser pequeno 7 polegadas hoje em dia traz aí a Apple CarPlay Android Auto por fio somente mas é um sistema também muito completo e eu gosto disso aqui comando físico de volume e aqui passa as faixas aqui apaga a tela função de mudo e volta também o menu anterior menu do rádio vocês já estão vendo aí aqui tem algumas configurações para você mudar balanço fader equalizador volume conforme aumenta a velocidade mais fontes de áudio aqui você consegue trocar entre a MFM Bluetooth CarPlay está demorando um pouquinho mas beleza aqui ó você aperta aqui selecionar fonte e show de bola também tem entrada auxiliar telefonia conectividade o menu Uconnect mostrando aí dados de trip trip A trip B além também do rádio mídia telefone configuração de áudio bússola hoje em dia ninguém usa isso praticamente e outras configurações também de idioma display unidade de medida comando por voz relógio data segurança luzes portas e travas e muito mais novamente menu do áudio configurações e de trip para você não esquecer três saídas de ar que ficaram legais com esse acabamento em dourado exclusivo da versão controle de tração estabilidade farol auxiliar de neblina travamento alerta e ar digital também uma coisa exclusiva que dá tributo com ajuste de temperatura intensidade do vento e as funções de recirculação tomadinha USB normal com auxiliar dois porta-copos com mais porta-objetos e o câmbio manual de cinco velocidades tinha tempo que eu não via isso como não tem a câmera de ré fica faltando aqui a imagem logicamente mas você encontra ali o gráfico do sensor de estacionamento rapaz eu acho que esse carro vacilou na ausência desse item com essa manoplinha forrada em couro aqui tomadinha 12 volts com porta-objetos freio de mão normal mais uma tomadinha USB e porta-copos ali também além deste porta-luvas que é muito fundo por sinal e traz luzinha amarela retrovisor não é fotocrômico luz da cabine amarelinha também o teto todo escurecido com PQP para todo mundo menos para motorista para sol com espelho sem luz e desse lado a mesma coisa e no quesito acabamento pessoal olha só material rígido aquele famoso plasticão aqui com uma leve textura eu gostei dessa faixa aqui também tudo duro e aí o que você acha? temos também o botão de ignição start-stop mais um item diferenciado aqui na Tributor 125 e aqui atrás o acabamento difere quando a gente compara com a porta da frente porque ela é toda no material rígido ele perde aqui o couro onde você encoste o cotovelo e na lateral também maçaneta em plástico saída de som porta-garraças não tem soleira os bancos legais nesse couro aí até que macio com essa costura puxado para o marrom dourado apoio de cabeça para todo mundo tem essa versatilidade aqui ó que é um pouquinho difícil de fazer porque o banco não é bipartido mas enfim olha só você consegue colocar o objeto um pouquinho maior certo? e fica faltando apoio de braço vamos entrar para conferir esse entre-eixos que tem aí 2,52 metros ele é 2 centímetros menor do que o Pulse por exemplo o banco está um pouquinho para trás mesmo assim ainda sobra aí 5, 6 dedos eu tenho 1,72 estou relativamente de boa espaço para o pé é tranquilo também não tem porta-revista desse lado somente deste outro lado não tem saída de ar infelizmente esse carro é um projeto bem antigo por sinal o túnel central mediano atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro PQP retrátil com este ganchinho ajuste da altura do cinto dá para fazer no quesito altura de cabeça é esta a minha situação aqui neste compacto fico sofrendo um pouco pessoal olha só sobra 3 dedos eu tenho 1,72 é uma posição um pouquinho elevada é mais baixa do que a posição traseira do Pulse mas mesmo assim até que é bem altinha e agora de perfil para você conferir estou quase batendo a cabeça vamos dar um confere agora nesse motor 1.0 aspirado eu sinto falta de turbo mas se você é mais conservador esse carinha aqui vai te atender super bem não no quesito potência mas sim no quesito economia e no quesito durabilidade confiança e manutenção como eu disse é um motor 1.0 aspirado Firefly flex que rende 75 cavalos no etanol 70 na gasolina torque na casa de 10 kg para ambos os combustíveis com esse câmbio manual de 5 velocidades o 0 a 100 fica aí na faixa de 13 segundos velocidade máxima na casa de 196 km por hora olha o tanto de espaço que você tem aqui para manutenção e pelo que eu estou vendo não tem o protetor de cárter de série galera olha só na verdade ali está aparecendo né mas enfim me corrijam aí se eu estiver errado não tem manta acústica não tem haste pantográfica não tem uma capinha aqui nessa parte principal mas é um motor relativamente barato para ser mantido praticamente inquebrável de acordo com o em metro cadê número de consumo e rapaz está difícil aqui ó no etanol 9.4 na gasolina 13.6 na estrada no etanol 10.6 na gasolina 15.1 km por litro realmente economia é o forte desse motor Firefly 1.0 e aí você acha que vale a pena esse carro com esse conjunto com esse câmbio manual custando praticamente a mesma faixa de um 208 turbo e um Citroën Basalt comenta aqui embaixo eu quero saber a sua opinião e aproveitando que eu estou desse lado ajuste manual para o banco do passageiro somente na parte de inclinação mais informações na descrição e em pleno 2024 você ainda encontra carros com a iluminação toda amarela é o caso do Argo assim como também na luz principal e aqui no farol auxiliar de neblina aqui fica farol baixo farol alto com a luz de seta e toda vez que eu gravo esse carro isso sempre me confunde parece até que é um LED mas não temos nada em LED neste hatch repetidor de seta no retrovisor também halógeno e a traseira com esse estilo de acendimento tá aí pessoal luzes todas simples como eu disse esse carro nessa versão é baseada na versão drive a placa na cor amarela também não é LED no quesito segurança não temos aqui muitas coisas diferentes não temos adas não temos nada de auxílio ao condutor que eu posso destacar entre aspas dois airbags controle de tração estabilidade e assistente de partida em rampa se não me falha a memória certo deixa eu mostrar aqui a chave deste carro como eu disse partida por botão trazendo abertura e fechamento das portas e também acionamento da iluminação será que ele traz módulo de vidros vamos ver carro fechado apertei e segurei e tá aí pessoal temos sim a função do módulo bacana você aperta uma vez ele sobe também de forma automática beleza então tá aí o vídeo de hoje foi esse Argo Tributo 125 anos vale a pena nessa faixa de preço de 93 mil reais comenta aqui embaixo quero saber a sua opinião vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e até a próxima Obrigado.